Mas agora, calma, agora sou eu que quero ficar com ele, e sabe por quê? Porque eu gosto dele. Eu não vou evitar esse tal, porque sem levantar a mão eu acabo com você, menina. E eu não costumo bater em criança. Eu gosto dele. E se ele quiser, e ele me quer, eu vou ficar com ele sim.